Para ativar o modo não perturbe no Poco X5 Pro, você pode apertar aqui no botão para diminuir o volume, ele vai aparecer essa opção, aí você ativa essa opção aqui. Ele ativou o modo não perturbe, ou você pode vir no painel de controle e ativar aqui essa opção. Você também pode vir aqui em configurações, sons e vibração, aí você vem aqui nessa opção aqui, não perturbe, ele já está ativado, você pode ativar ou desativar aqui, e aqui mais algumas configurações que você consegue editar. É esse vídeo rápido que eu queria mostrar para vocês, como você pode ativar o modo não perturbe no Poco X5 Pro. Não esqueça de deixar seu like, se você ainda não for, inscreva-se, ative as notificações, e caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.